Campo Bom tem a primeira ciclovia da América Latina e é destaque por esse feito. Na cidade, a mobilidade de ciclistas e pedestres é favorecida por isto. No último sábado, mais dois quilômetros de extensão foram inaugurados na Avenida dos Municípios. E a novidade deste percurso se dá pela natureza. O projeto foi realizado para que em anos o trecho esteja coberto por um túnel verde. As árvores escolhidas foram as flamboiantes, nativas da ilha de Madagascar e da África Tropical. Elas contabilizam 300 no local. Seu crescimento é relativamente rápido e tem em sua Copa Longa uma das floradas consideradas mais lindas do mundo. Para a ampliação da ciclovia, a administração municipal investiu aproximadamente 770 mil em recursos próprios. Com o objetivo de promover sensações diferenciadas no percurso de toda a ciclovia na cidade, cada trecho tem uma concepção diferenciada, a fim de garantir paisagens bonitas em todas as estações do ano e diferentes tons para a percepção de quem caminha ou pedala.